Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês a nova atualização do tema Evolution, vou explicar como atualizar de maneira bem simples e rápida, também vou responder sobre a questão do suporte do tema Evolution, vou trazer algumas questões também, e também vou trazer dois presentes pra vocês que ficarem até o final desse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos diretamente aqui pro vídeo. Bom, a primeira coisa aí que tem muita gente que recebeu uma mensagem lá na tela inicial do tema Evolution pra atualizar, né? Isso aí tá acontecendo porque a gente simplesmente fez uma atualização até de servidor pra trazer mais segurança, mais performance, mais otimização pro tema. E muitas pessoas vieram chateadas e tudo mais, pessoas antigas, tá? Porque a gente migrou todo mundo que a gente tinha dentro do nosso banco de dados que fez a compra do tema Evolution. Mas o que que acontece? Muita gente comprou lá bem antigo mesmo, que não tava nem no cegueto de pagamento atual, e a gente não conseguiu trazer essa galera lá de longe, sabe? Bem longe mesmo. Então chegou muita gente reclamando no suporte, que simplesmente comprou o tema e precisava atualizar e tudo mais, e a gente perdeu esses dados, né? Pra conseguir atualizar, mas a gente tá atualizando todo mundo. Mas mesmo assim tem pessoas reclamando, ah Cleber, você tá demorando muito o suporte e eu não consegui atualizar. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar mais na frente com relação ao suporte. Então vamos lá. Então pessoas estavam reclamando. Então por conta disso, da gente não conseguir trazer dados antigos, a gente simplesmente perdeu muita gente nessa sincronização, entendeu? Mas o que que acontece? A gente tá atualizando todo mundo. Uma observação muito importante. Quando você recebe uma mensagem como essa, que você fica bloqueado da edição do tema ali pra atualizar, a sua loja continua normalmente, entendeu? E nada atrapalha na sua operação ali. A sua loja continua normalmente ativa. A única coisa que, por exemplo, que bloqueia ali no tema, é a parte de edição. Onde você vai editar, mudar a posição da logo, as cores, a fonte, posição das coisas ali, né? A questão do design. Só a parte de edição que você simplesmente é bloqueado. A sua loja continua normalmente em operação. Nada muda ali dentro, entendeu? Então fique tranquilo com relação a isso. Então por isso, o que que eu vou recomendar que vocês façam aqui? Pra ninguém ficar estressado, que é com razão que a pessoa fica estressada. Normal isso acontece. Aqui dentro do, na descrição desse vídeo, vai ter o link do novo tema, tá? Com a nova atualização. Vai ter um link de um formulário, onde você vai preencher esse formulário com seu e-mail. Você vai informar quantas assinaturas você tem. E ali, todo mundo que estiver dentro desse formulário, a gente vai ativar. A gente vai fazer uma validação, se ele fez de fato a compra, porque tem muito espertinho. A gente vai fazer a validação e todo mundo que estiver lá, tiver feita a compra, a gente vai ativar, tá bom? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Essa validação vai durar em torno de 24 horas, porque, tipo, tiver muita gente. A gente vai validando e tudo mais, mas vai dar certo. Vai estar todo mundo validado ali. Todo mundo que fez a compra, vai estar tudo certo. Então esse formulário também, vai estar aqui na descrição. É um formulário com informações simples que a gente precisa só. Nome, e-mail e quantidade de licenças que você comprou, tá? Simplesmente isso. A gente vai lá, vai validar no nosso sistema. Em todos os sistemas que a gente já passou e vamos ativar normalmente. Você vai só colocar o seu e-mail ali e vai ativar. Perfeito. Essa daqui é a questão de como atualizar, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vai fazer essa atualização após esclarecer a questão do suporte. Que é o ponto 12 desse vídeo aqui. Então o que que acontece? Muita gente tá lotando WhatsApp, né, do nosso suporte. Tipo, vem pessoas reclamar no meu canal, no meu WhatsApp, no meu Instagram. Onde eles podem reclamar, eles vêm reclamar. Deixa eu explicar pra vocês a questão do suporte, que é muito importante explicar aqui. A gente recebe de em torno de 40, 60 mensagens por dia. Porque o Temer Evolution, ele fez muito sucesso. Fez muitas vendas. Por ser questão de um tema muito bom, muito profissional. Deixa a loja no nível e-commerce da coisa. E ele aumenta a conversão de uma forma absurda. E por conta disso, ele fez muito sucesso. No Dropship, até no e-commerce também. Então, o que que acontece com relação ao suporte? O Temer Evolution, ele é muito técnico. Então a gente coloca pessoas ali pra prestar o serviço do Temer Evolution. Muitas delas acabam desistindo. A gente tem problemas hoje com relação a profissionais. Então, muitos deles começam, veem que o negócio realmente é complicado de fazer. Muitas das vezes o cliente do Dropship é incompreensível e acaba desistindo. Tem a questão do tempo de suporte. O suporte de um cliente do Temer Evolution varia de 15 a 1 hora. Isso quando não ultrapassa as 24 horas que tem que ver onde o negócio tá muito complicado. Porque às vezes o cliente, ele mexe tanto no tema, que ele bagunça tanto o código, que aí a gente tem que resolver, entendeu? E isso leva 24 horas. Então, por conta disso, prestar um suporte, imagine só, entra de 20 a 40 pessoas todos os dias no suporte. E o suporte varia de 15 a 1 hora. Então, tipo, muitas pessoas ficam pra trás, porque você não consegue, é humanamente impossível prestar suporte pra todo mundo. Muitas das vezes são pequenos errinhos, são rápidos de resolver. Mas tem outros que o cliente mexe tanto no código que bagunça, que só um programador pra entender. Aí a gente tem que abrir o suporte com o nosso programador, pra ele validar. Aí é um negócio bem chato, bem complicado. Então, isso acaba meio que atrapalhando o suporte, entendeu? Então aí, muitas pessoas chegam reclamando, Clévis, não tá sendo suporte, não sei suporte. É porque a fila está muito grande, muito grande, entendeu? E quando uma pessoa, por exemplo, não dá conta do suporte, pede pra sair, aí a gente tem que procurar outra pessoa. E nesse intervalo de tempo, a confusão é grande. É porque é aí que vai lotando, entendeu? Aí quando entra uma nova pessoa, a gente tem que treinar, tem que explicar. E como é uma coisa muito técnica, a pessoa demora pra aprender. Demora pra entender como é que funciona o tema Evolution, entendeu? Então, quando a gente tem que contratar outra pessoa, é uma dor de cabeça gigantesca. Porque ela tem que entender como é que funciona o tema Evolution, como é que faz as configurações, como é que vai atender o cliente da forma correta, como é que vai explicar ele pra fazer certas coisas, como se comunicar com ele. Então, esse processo de suporte é muito complicado. Ah, Clévis, mas você tem que entender a nossa parte com relação que a gente comprou e a gente quer o suporte. Eu entendo a parte de vocês. Eu concordo que vocês precisam do suporte, porque é uma coisa muito técnica. Mas eu também quero pedir uma questão de compreensão da parte de vocês e explicar. Eu acho que até vocês não sabiam disso com relação ao tema Evolution. Mas chega muita gente perguntando coisas simples, que se tivesse assistido um vídeo meu ensinando como configurar, não estaria passando nem precisando do suporte. E tem pessoas que mexem tanto no código, que instalam tantas coisas desnecessárias que bagunçam o tema. Como ele é um código livre ali, onde a pessoa consegue modificar normalmente, acaba desconfigurando e vem aonde? Vem no suporte. Até o suporte entender onde está o problema, demora, entendeu? Então, por conta disso, o suporte, ele realmente é lento, tá? Porque dar suporte para várias pessoas relacionadas a coisas técnicas não é fácil. Para entrar em contato com o suporte, lá dentro do nosso site, imadigital.evolution, lá tem um canal para você estar entrando em contato, tá? Esclareça bem, de forma bem clara o que você está precisando. Entenda que isso pode levar em torno de 24 horas esse suporte, até mais, dependendo da demanda de pessoas. Mas você vai ser atendido, tá bom? Onde baixar as atualizações? É uma coisa que muita gente perguntou, Clebs, onde eu tenho acesso a novas atualizações? Como eu falei para vocês, tem clientes novos, tem clientes bem antigos, lá no começo, onde o tema Evolution ainda estava caminhando. Então, para as pessoas antigas e as novas também, a gente criou um canal no WhatsApp, onde a gente vai simplesmente disponibilizar todas as atualizações aqui no YouTube, mas também para quem quer atualizações mais recentes, rápidas, a gente vai estar disponibilizando lá. Então, vai estar na descrição desse vídeo também o link do canal, onde a gente vai manter uma comunicação com vocês com relação a atualizações, a coisas que a gente vai trazer para o tema Evolution, tá bom? Então, para quem quer ter acesso a esse canal, o link vai estar na descrição. Como ativar o tema Evolution da forma correta? Como simplesmente atualizar, né? Essa é uma das grandes dúvidas. Ah, Clebs, eu vou mexer em toda a configuração, vai bagunçar tudo, vou mostrar para vocês aqui uma forma simples de fazer essa atualização para dar tudo certo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A primeira coisa, já estou aqui no dashboard da minha Shopify, da minha loja, eu vim aqui em adicionar tema, vou simplesmente subir o mesmo arquivo que a gente disponibiliza para vocês, eu vou subir direto. É o arquivo zipado, você não pode mexer nesse arquivo, tá bom? Tem pessoas que mexem e acabam bagunçando o tema. Aí lá vai, mais uma vez, lotar o suporte com coisas desnecessárias. Então, vamos lá, estou subindo aqui o arquivo, mas antes disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que clicar aqui nessas três pontinhas do tema atual, clicar aqui em editar código e só uma observação, é aqui que o problema está, é aqui onde as pessoas começam a mexer no código, a bagunçar o código e, tipo, tudo se perde aqui, a pessoa desconfigura tudo. Para atualizar de forma correta, vocês vão clicar aqui nesse pesquisar aqui, filtrar arquivo, vão digitar data e aqui vai estar o data center, o arquivo data center. Todas as configurações que você fez no tema Evolution, em qualquer outro tema da Shopify, vai estar nesse arquivo aqui, settings data Johnson, eu acho que é isso que é a pronúncia. Então, vocês vão clicar aqui, até por questão de segurança, eu recomendo vocês fazerem o seguinte, vocês vão clicar aqui, uma nova aba, vão abrir um arquivo de texto aí, pode ser o Word, pode ser até o Google Docs do Google, e vocês vão copiar todo esse código aqui, Ctrl A, para mim aqui é Cmd A, né, que eu estou no Mac, Cmd C, Ctrl C no seu aí, se você estiver no Windows, eu vou dar um Ctrl V aqui, por que fazer isso? Porque você vai simplesmente deixar um backupzinho aqui, caso você faça essa migração e não der certo, tá bom? Perfeito, feito isso aqui, o que eu vou fazer? Vou sair aqui, vou no tema que eu acabei de subir com a nova atualização, nos três pontinhos, é editar código, vou procurar pelo mesmo arquivo, data, tá aqui ele, você pode observar, vou selecionar tudo, Ctrl A, vou deletar e vou dar um Ctrl V aqui com as atualizações. Clebson, por que que não está pedindo para salvar? É porque eu simplesmente subi o mesmo tema, tá bom? Mas se eu mudar qualquer coisa aqui, por exemplo aqui, vou mostrar para vocês, ele já vai pedir para salvar, porque está o mesmo código, mas se eu mudar uma coisinha aqui, vou botar dois pontos aqui só, um exemplo, vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, e vou dar um Ctrl A, Ctrl V, aí ele já pede para salvar, porque ele sentiu, viu, que tem uma mudança no código, tá? Aí foi esses dois pontinhos aqui. Aí o que vocês vão fazer? Eu vou só clicar aqui em salvar, pronto, você já vai observar que todas as configurações que estavam no tema antigo, vão estar no novo, na nova atualização, entendeu? Então faz isso aqui dessa forma, essa atualização aqui vai dar tudo certo, você vai estar com o tema da mesma forma que estava antes, com as novas atualizações, as novas otimizações que tem no tema, tá bom? Então faça isso aqui que vai dar tudo certo. Bom, eu falei para vocês que eu quero trazer dois presentes aqui para vocês. O primeiro que eu quero trazer para vocês aqui é sobre a extensão Dropar. Todo mundo que faz Dropship hoje conhece a extensão Dropar, né? Que é uma ferramenta onde você consegue pegar produtos de concorrentes, você consegue pegar produtos também das lojas do Aliexpress. A gente vai trazer agora novas atualizações, que é da Shopee, a gente vai trazer a Chain, a gente vai trazer várias outras plataformas, tá? Para que você consiga dropar, pegar produtos de concorrente. Aliexpress, Shopify, Cartpanda, Yamp, Shopee, tem a Chain, tem várias outras também. A Nuvem Shopping, então você vai conseguir pegar produtos dessas lojas e enviar para a sua loja de uma forma bem simples. Como por exemplo aqui, eu estou nessa loja aqui, eu clico aqui na extensão Dropar, ela já identifica todos os produtos. Opa, pedi para eu fazer login aqui. Olha só, ela identifica todos os produtos de uma única, talvez, aí que eu posso selecionar esse produto. Tem a opção aqui de eu personalizar, aí que eu consigo colocar tags. Isso aqui é para me ajudar até a ser encontrado no Google, né? Na hora do cliente fazer uma pesquisa, ele procura por essas tags aqui. Então isso aqui ajuda na otimização de SEO. Aqui eu também consigo colocar dentro de uma categoria que já está criada dentro da minha loja, ou eu posso criar aqui, por exemplo, Clebson. Um exemplo aqui. E aqui eu posso criar, dá um Enter e já cria. Já consigo mandar esse produto para dentro dessa coleção. Então eu deixo tudo de forma já organizada. E o mais legal é que esses produtos vão da mesma forma que está na loja concorrente. Vai com a descrição, com os valores, com o título. É muito chato ter que estar cadastrando um produto. E você já vai estar utilizando uma coisa meio que validada, né? Para te auxiliar nesse processo de cadastro de produto. A gente vai trazer novas atualizações, novos recursos. E essa daqui é uma ferramenta hoje que está custando R$29,90, tá? Mas ela vai subir para um novo valor. A gente vai ter um reajuste de valores. Então para você aproveitar esse valor antigo, eu vou deixar aqui para todos que estão assistindo esse vídeo aqui, o link do valor antigo, tá? Que é R$29,90, que você vai pagar um preço bem baixo para otimizar o seu tempo de cadastro de produto. Com essa ferramenta aqui, você vai simplesmente não ficar perdendo tempo cadastrando um produto. Outra ferramenta que eu quero trazer para vocês aqui, que simplesmente subiu de preço, ela também já reajustou, que é do meu amigo da dona da BK, onde você simplesmente consegue importar avaliações. É outra coisa que demanda muito tempo para quem trabalha com loja de dropship. Importar avaliações. Trabalhar com uma loja, trabalhar sem avaliações, ela sabe que cai a otimização dela, cai as performances de venda. Por quê? Porque as pessoas tendem a comprar devido a outras pessoas ter comprado, a experiência de outras pessoas, entendeu? Então o que acontece? O Alex Press tem todas as avaliações, a Shopee tem todas as avaliações. O que a BK faz? Ela pega essas avaliações desses produtos e envia para dentro da sua loja. E aqui você consegue gerar e importar, mas eu gosto de recomendar de importar, porque são avaliações existentes. E você consegue importar da Shopify, da Shen, da Shopee e do Alex Press, entendeu? Então está aqui uma ferramenta que está custando hoje R$34,00, mas eu vou simplesmente disponibilizar para vocês aqui um link e está por apenas R$29,90 ainda, onde você consegue importar avaliações em diversos canais. Isso aqui é uma ferramenta muito boa, muito profissional, para você também não perder tempo na hora de colocar avaliações dentro da sua loja. Por exemplo, essa loja aqui, ela usa a BK para colocar avaliações, olha só. E olha só como fica as avaliações aqui, fica muito profissional, entendeu? Olha só. E essas avaliações, além de estarem só com texto, você também consegue colocar imagens dentro dessas avaliações aqui. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, de todos os esclarecimentos que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Valeu!